E aí, fitos mercantes, estamos de volta com a continuação da correção da prova do Cefac Moc, da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, Moço de Convés que rolou no dia 1º de julho de 2023, nesse ano lembrando a vocês, pessoal, que temos um grupo gratuito no WhatsApp link aqui na descrição do vídeo, só clicar lá e participar, e que também temos um site feito exclusivamente para vocês que querem, que desejam ingressar na Maria Mercante www.rampoemparatório.com.br confere lá questão de número 5 diz o seguinte de uma viagem de uma cidade A até uma cidade B foi feita em 12 dias percorrendo 150 km por dia quantos dias seriam necessários para fazer a mesma viagem percorrendo-se 200 km por dia pessoal, molezinha da Bahia, questãozinha de regra de 3, vamos montar, vamos pegar as informações importantes, ele diz que a viagem entre duas cidades, A e B foi feita em 12 dias percorrendo-se, a que velocidade? professora, eu estou vendo velocidade 150 km por dia pessoal, podia ser 100 km por hora metro por segundo o cara que criou a questão quis colocar quilômetros por dia para tentar confundir alguns candidatos e conseguiu, né? acredito que sim aqui da Rampo Paratório não então vamos lá montar a regra de 3 vai ser quilômetro por dia que é a velocidade e dia se com 150 km por dia eu fiz em 12 dias 200 km por dia eu vou fazer em quantos dias? multiplicar cruzado calma pessoal que eu sempre falo com nossos alunos montou a regra de 3 o que a gente tem que fazer? verificar isso aí verificar se é diretamente ou inversamente proporcional antes de sair multiplicando cruzado vamos supor que é um aluno despreparado montou a regra de 3 e não analisou o que ele ia fazer? ele ia fazer 150 vezes x olha que é a merda que ele ia fazer 150 vezes x igual a 200 vezes 12 x é igual a 200 vezes 12 dividido por 150 corta, corta simplifica aqui por 5 aqui por 5 aqui dá 4 aqui dá 3 simplifica aqui por 3 e aqui por 3 aqui dá 1 aqui dá 4 4 vezes 4 é 16 isso é foda vai lá e fral foda porra nenhuma gabarito errado pessoal primeiro passo a análise e pior que tem nas alternativas se fizer diretamente proporcional Marém Mercante está de parabéns porque antigamente as provas da Marém Mercante não estavam deixando o aluno errar se ele fizesse diretamente proporcional uma questão inversamente proporcional não tinha gabarito gostei muito dessa prova o nível de prova da Marém Mercante está aumentando podemos observar isso nas últimas provas que tivemos no processo seletivo agora no segundo semestre de 2023 está melhorando olha lá pessoal o que a gente tem que fazer verificar se dá diretamente ou inversamente proporcional mas professor como que eu faço isso simples olha só daqui pra cá a velocidade aumentou de 150 km por hora pra 200 concorda? se eu estou indo da cidade A pra B a uma certa velocidade demora uma certa quantidade de tempo se eu aumentar a velocidade significa que eu vou chegar o que? mais rápido no meu destino então o tempo é menor se eu demorei 12 dias em 150 km por hora se eu aumentei a velocidade obviamente vai diminuir o que? o tempo eu vou chegar em menos dias inversamente proporcional agora sim verificou já que está inversamente só invertendo os lados então fica 200 150 12x multiplica cruzado novamente vai dar o que? 200 vezes x igual a 150 vezes 12 x é igual a 150 vezes 12 dividido por 200 corta corta simplifica aqui por 5 simplifica aqui por 5 aqui vai dar 3 3 vezes 5 15 4 vezes 5 20 e dá pra simplificar aqui também por quanto? por 4 aqui dá 1 simplifica aqui por 4 que deu 3 3 vezes 3 9 tem gabarito professor? tem else não alfa aí pessoal não gostei professor repete aí por favor se a simplificação maluca que você fez pessoal isso aqui é nível avançado aluno da RAM preparatório faz assim pra ganhar tempo na prova mas vamos fazer da prova tradicional pra você que está assistindo a gente compreender o que fizemos 150 vezes 12 dividido por 200 tradicionalmente eu não vou nem fazer fazer aqui porra é só multiplicar isso aqui vai dar trabalhando o caralho a gente não faz assim vai dar um número muito grande a gente gosta de trabalhar com um número pequeno basta multiplicar 150 vezes 12 você vai encontrar o número e dividir por 200 você vai achar o mesmo resultado 9 como é que a gente faz? simplificando não entendi como é que você simplificou não entendeu? volta o vídeo não entendeu? volta de novo que você vai entender se quiser aprender a fazer a prova do jeito que nossos alunos fazem procura a gente nosso preparatório está com vagas abertas começamos uma turma nova ontem no dia 28 tá bom? começamos do zero nosso preparatório está dividido em módulos 4 módulos de matemática de português pra CFAQ e 5 módulos pra ELCDL quem tiver interesse chama a gente tem um link na descrição do vídeo também e é isso aí valeu pessoal vamos pra próxima questão valeu estamos juntos tchau 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 Obrigado.